Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre a proteção de Deus e no vídeo de hoje o palco do show lá em Praia Grande, litoral paulista aproximadamente 240 km, aproximadamente 200 km de viagem, um pouquinho menos que isso 2 horas e meia, 2 horas e 40 e fiquem aí no vídeo até o final porque hoje vai ter subida de serra, descida de serra, rodovia, trânsito então vamos lá atender a Jaque, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser top porque essa aula vai ser top, então fique aí no vídeo e acompanhe mais essa aventura agora são quase 5 horas da manhã, por isso essa voz de sono, por isso essa cara de sono mas vamos lá pegar a estrada, descer a serra, tem muita aventura legal pra gente e aí 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 o pessoal já estamos aqui aqui na cidade de Praia Grande porque eu sinto essa falta de confiança e a Jaque e a Jaque, basicamente ela precisa do que? ela já dirige por perto ali da casa dela até pega um pouquinho, roda um pouquinho na cidade porém não tem confiança faz muita coisa com falta de confiança estacionar, vir no mercado que nós estamos aqui agora rodovia então nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar a parte de estacionar no mercado, no shopping, baliza e também a parte de subir e descer a serra nós vamos lá pra Perus eu acho eu não sei nem onde é Perus mas a gente vai não é não, né? tá bom beleza? então vamos começar o treinamento vou mostrar pra vocês a gente saindo aqui do mercado a cabida louca ela quase nem para a minha filha alguma vez eu tava no mercado com a minha filha eu falei filha, quer apostar quanto que o papai passa sem parar? como papai? aí eu chequei o código de barra pra fora na janela e fui devagarzinho e passei no sensor e saí sem parar enfim, pessoal estamos agora na Avenida Kennedy aqui na cidade de Praia Grande cidade de Praia Grande muita gente confunde a Praia Grande de Santos fica virando a faixa da direita baixa aceleração muita gente confunde a cidade de a Praia Grande de Santos com a cidade de Praia Grande eu mesmo confundi eu falo muita gente é porque eu confundi então nós estamos na cidade de Praia Grande quantos habitantes tem aqui? ischimaria tem ischimaria de habitantes que a gente não sabe mas é uma cidade de praia aqui nós não estamos em temporada né Jaque? então o trânsito tá mais ou menos ao que é o dia a dia aqui mas em temporada triplica quadriplica a quantidade de carros agora a gente tá indo por shopping, beleza? estamos pegando um pouquinho de trânsito eu conversei muito com a Jaque aqui sobre essa parte emocional e comportamental no sentido de que? no sentido de você olhar pra dentro de você e falar peraí eu estou estimulando o meu medo ou estou trabalhando a minha segurança? porque quando você fica pensando em possibilidades do que pode acontecer você tá trabalhando você tá tentando trabalhar o seu medo só que se você ficar pensando no seu medo as possibilidades que podem acontecer durante a sua direção são infinitas você vai ficar doido desse jeito então você começa a trabalhar o que? você começa a trabalhar gerenciamento de riscos um exemplo eu vou no mercado estacionar então eu fui treinado tecnicamente? fui eu estaciono já na minha casa? estaciono então eu vou no mercado se eu não conseguir estacionar numa vaga eu dou uma volta eu pego uma vaga mais tranquila se eu não conseguir vaga tranquila eu espero um pouquinho alguém sair e estaciono isso é gerenciar risco é gerenciar o seu trajeto da melhor maneira possível e não ficar pensando no que pode acontecer beleza? então a gente conversou um monte de coisa mas aí a gente conversa muitas coisas também pessoais que não há pra vocês no vídeo aqui não é verdade? não da infância e tudo mais mas eu abordo bem lá na quando você começou a andar qual foi o seu primeiro tombo brincadeira pessoal mas eu volto bastante na infância eu pergunto coisas mais pessoais sobre relações com o pai com a mãe pra gente entender a estrutura desse medo criado beleza? e agora a gente tá indo no shopping fazer compra e estacionar gastar dinheiro tá bem? eu tô tá feliz? super é isso que nós vamos estimular nós vamos criar conforto no desconforto como nós fazemos isso? com postura nós estimulamos nós estimulamos segurança como que a gente estimula segurança? tendo postura de segurança tendo uma linguagem de segurança o que é criar conforto no desconforto? é justamente isso aqui na aula eu vou criando esse conforto pra você mas depois você sozinha você vai tendo ferramentas pra criar esse conforto certo? então se você quer ter segurança haja como quem tem segurança vou entrar aqui né aham ai que metida com dano de faixa então haja como se você fosse segura tanto na tua postura corporal que nem a Jaque vai lá Jaque peito pra cima cabeça erguida cara de deboche cara de deboche falei Jaque cara de deboche ela falou assim minha cara já é um deboche já é um deboche então nós nós conversamos bastante no começo da aula e depois que nós conversamos bastante toda essa parte emocional os padrões a reprogramação que nós vamos trabalhar passei algumas reflexões pra você mudar a sua visão sobre as coisas ai nós conversamos qual será nosso plano de aula ai eu perguntei pra ela o que é mais importante pra você aqui na cidade ela falou Felipe a parte de estacionar uma noção de espaço e depois fazer rodovia que é subir pra São Paulo subir e descer a Serra do Imigrantes ou Anchieta ela vai escolher ela não decidiu ainda ela mandou eu escolher mas eu vou deixar ela escolher então só pra contar pra vocês um pouquinho sobre o método de imersão que as vezes eu esqueço né galera o que é o método de imersão o que é o método de imersão o método de imersão é metodologia que nós vamos trabalhar na raiz de tudo o que você precisa das suas principais necessidades então a principal necessidade é a falta de confiança é medo nós vamos trabalhar na raiz disso depois qual que é a parte prática a raiz da parte prática que você precisa evoluir Felipe é estacionar é controle de embreagem é morro é garagem da minha casa é um caminho do dia a dia então a gente vai listar as principais coisas de treinamento que você precisa e fazer o plano de aula e trabalhar durante todo o dia em cima desse plano de aula certo é nos aproximando aí da cancela do shopping né então o seu ombro no botão que você tem que apertar na hora de sair você sempre traz o volante um pouquinho pra direita pra não pegar a calçada aqui vira mais pra direita isso então pessoal essa aproximação de shopping ou de mercado que você vai precisar pegar o ticket ali sempre se aproxima mais próximo como se estivesse estacionando cá próximo do meio fio e aí você vai com seu ombro no botão que você tem que apertar porque aí você tem um alcance melhor tá mais devagar pra você ter mais controle a Jaque é meio vida louca aqui ela gosta de estamos no shopping eu perguntei pra Jaque aqui se ela sabe estacionar torto na vaga porque pessoal a gente está estacionando no shopping já faz algum tempo e também eu quero ensinar ela consertar o carro não é só não é consertar o carro de mecânica consertar o carro relacionado a arrumar numa vaga então eu ensinei ela agora como que ela conserta o carro usando a marcha ré agora a gente vai pra frente nessa vaga e aí eu perguntei pra ela você consegue parar torto? ela falou tranquilo beleza e pode ir pra frente gruda mais próximo do carro vermelho vamos supor que você acabou errando a entrada vamos fazer uma simulação como se ela tivesse entrado errado tá vai ficar mais perto do carro vermelho tá louco não precisa bater né Felipe é só precisa ficar perto não precisa relar aí deixa o volante retinho pra você ir pode deixar o volante reto aí isso pode ir mais pra frente e a gente vai parar vai parar muito pertinho pode ir lá na frente tá vendo a gente acabou ficando muito grudado nessa linha aqui ficou muito torto o carro como é que você faz pra arrumar o carro dentro de uma vaga pô Felipe me fala você tá bom vou falar nada a ver né primeira coisa pessoal vou colocar o telefone bem como se fosse a visão próxima do motorista você vai dar ré até você visualizar toda a vaga com o volante alinhado nós vamos arrumar de frente tá tá olhando pra trás tá vendo tudo em volta dela você vai tira o carro da vaga totalmente até você visualizar toda a linha da sua vaga e sempre de olho no carro de trás também tá louco visualizei isso agora você dá coloca no D aí né dá meia volta pra esquerda não precisa virar muito não aí você deu uma volta inteira é um quarto de volta só isso aí tá bom e coloca a frente do carro mais pra esquerda vai lá perto da linha da esquerda espera um pouquinho não volta ainda deixa ele assim deixa ele indo lá pra linha da esquerda pode ir pra frente eu achei que ele ia entrar no carro vermelho pô no vermelho com blusa vermelha aí aos pouquinhos vai trazendo pra direita então ela colocou a frente mas a traseira saiu e agora a traseira vai se ajustando então ela virou pra esquerda até mais ou menos o meio da vaga e a hora que chegou no meio da vaga ela vai começar a trazer pra direita pra alinhar o carro com a linha olhando na linha do chão porque ela é a tua referência ou nos carros do lado também pra ver se você tá alinhadinha com eles mais um pouquinho isso abre a porta vamos ver e aí ficou bom? melhorou ó como afastou pessoal a diferença ficou bem no meio certinho tá então assim pra arrumar o carro não basta só estacionar você precisa também ter ferramentas pra consertar o carro por quê? pra você não ficar na cabeça aquilo assim ah mas e se eu for ficar torto e se eu entrar errado? você tem que também ter ferramentas ter carta na manga pra você poder arrumar o carro também caso o carro fique torto beleza? você está vendo essa aí? vamos lá fazer mais estacionar é que vocês veem uma, duas que a gente estaciona a gente vai estacionando várias vezes né? estaciona um monte senão esse vídeo o método de imersão o vídeo já fica enorme se eu mostrar tudo imagina eu mostrar pra vocês cinco, seis horas de aula direto pra sair da vaga pra sair da vaga nós vamos sair para a esquerda né? então o teu farol alinhado com o farol desse carro preto peraí Felipe nós vamos pra onde? pra lá isso, aí tá bom o farol já alinhou tá vendo? todo o volante pro lado oposto de onde você vai então se você vai pra um lado o volante é tudo pro outro pra vagas perpendiculares pra não confundir vocês ah, tudo que é manobra de ré eu trabalho com o volante ao contrário? não aí, legal tá começando a ter noção do espaço antes lembra que a gente começou a falar vai Felipe eu não sei se está longe se está perto e agora? só que de tanto a gente fazer e repetir ela começou a criar uma noção do espaço melhor, não foi? e cada vez é melhorando mais pessoal, então estamos saindo daqui saindo do shopping aí, mantenha a sua faixa olha que legal o posicionamento entendeu já? vem pra cá agora é bem desse lado aqui isso você respeitar a faixa e manter seu posicionamento nossa pra atenção em mim vou olhar pra ela mas tá legal confio em você se tiver alguma coisa é louca não, ela é ela e a Helenice você viu uma do Ford Ka vermelho que eu dei aula? não, não vi é, acho que eu coloquei vídeo dela não sei lá no YouTube ela fica Felipe, foca em mim olha aqui em mim você vai descer ou subir? eu vou pra cá tá vai descer então pessoal então nós passamos alguns não chegamos a ficar uma hora no shopping ficamos um tempo no shopping ali estacionamos várias vezes eu ensinei ela como consertar o carro nós vamos dar uma reforçada apesar que ela fez sozinha já o processo então só ficar dentro de alguma faixinha tá você quer mudar pra dentro? isso agora eu quero mudar pra cá aí beleza então pessoal a gente já já estacionou no shopping agora nós vamos parar pra almoçar ficar dentro da sua faixa ó, essa mudança de faixa que eu falo tá vendo? isso Felipe eu também acho você tem que evitar então é manter na sua faixa lá porque aí você vai ter menos problemas da sua volta entendeu? ó que nem aqui você começou pela esquerda não começou? mantém pela esquerda até você dar seta e olhar no retrovisor e mudar se você quiser então olha aqui e vai atravessando aos poucos pra cá isso isso como você sai é tipo uma rotatória aqui né? como que você sai? você dá seta e vai olhando atravessando as faixas da rotatória antes da tua entrada entendeu? pessoal então é isso é... acabo nem conseguindo trazer muito conteúdo porque a gente conversa tanto na aula fala o tempo inteiro para conversa né? respira e... mas a gente tá indo almoçar agora e agora no período da tarde nós vamos aonde? haha aonde da Jaque? cadê a voz da Jaque? a voz? vamos pra Perus Perus a Jaque eu vou chamar a Jaque de Morena Secreta ela não vai aparecer? né? Morena Secreta quem é a Jaque? quem é a Jaque? então é... vamos pra Perus fazer o caminho ali subir a serra nós não decidimos se vai pela Anchieta ou imigrantes tá? mas a hora que a gente decidir a gente fala pra vocês então pra vocês vai ser rapidinho pra gente vai durar uma hora de almoço mais ou menos uma hora e pouquinho então já voltamos subindo a serra pra São Paulo São Paulo terra da garoa pensa no trânsito tranquilo em São Paulo é isso vou ter que encarar tudo isso hoje tranquilinho uma boa tô feliz vou espantar todos os meus medos hoje você tá feliz amiguinha? tô tá você tá vendo você tá vendo começando a ver dirigir de outra maneira não precisa ser tenso não precisa ser uma coisa extremamente séria os erros a gente vai aprender e as coisas legais que você faz essa sim nós vamos fazer festa nós vamos parabéns é isso aí muito bom não é verdade? isso são técnicas pessoal não é técnica desenvolvida por mim algumas técnicas são desenvolvidas por mim mas são técnicas baseadas em vários terapeutas em vários psicólogos em vários psicólogos é terapia tê-se não é tê-se não é tê-se 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 pessoal então estamos aqui subindo a rodovia dos imigrantes a serra que é santo são paulo né vocês ir aí um pouquinho do pedacinho da serra em time lapse que eu coloquei para vocês verem e agora a gente está subindo então as informações necessárias para subir a serra no caso do carro automático que é você se possível manter o carro sempre próximo dos 80 por hora subindo ali caso você se sinta segura não é verdade porque a máxima aqui é 100 Felipe por que 80 porque é uma velocidade que você consegue subir embalado tanto no carro manual quanto no carro automático talvez no carro manual você estaria 80 em quarta a marcha sempre com o motor cheio na verdade sem precisar reduzir marcha toda hora mas a gente sabe que nem sempre é possível né no caso aqui você viu a gente está aqui atrás do caminhão daqui a pouco ele vai querer sair daqui tá o caminhão geralmente ele vai querer sempre ir para a direita vamos ver se isso vai acontecer lá isso aí isso é isso é dinâmica de trânsito vai pegando com o tempo então eu falei para ela que a melhor faixa para subir e para descer também você quer saber é a faixa do meio porque você não está nem tão lenta igual os caminhões e nem tão rápido igual quem está aqui você percebeu que a faixa do meio do meio é melhor percebeu então assim pessoal mantém aqui a felipe se um carro entrar na minha frente desacelera freio um pouquinho deixa ele entrar a gente cria um conceito de eu tenho que me livrar do problema eu me livro cromo fugindo para a faixa do lado não e freio ó o caminhão dando certo você tira o pé do acelerador não precisa nem frear só tirar o pé do acelerador na rodovia pessoal vocês vão perceber que vocês usa muito o lance da desaceleração nem tanto freio ó o volantinho no meio da essa mancha mais escuro é que não consigo mostrar que se não vou colocar o celular não ela não vai ver a rua aí vai ser um sucesso mas esse é o volante entre as duas linhas brancas se eu coloco uma imagem para vocês aí do volante entre as duas linhas brancas você vai ficar bem posicionado na via ou entre as duas linhas brancas ou o volante em cima dessa mancha mais escura você vai deixar você bem posicionado aqui no caso a jaque ela acabou que ela tem não tem tanta noção do espaço desse lado porque com o tempo fez você grudar do seu lado né ela gruda do lado dela para não pegar esse ok beleza só que você acaba não adquirindo noção do espaço desse lado aqui e aí eu tô insistindo pra ela você tanto você viu que você não tá se afastando tanto do caminhão desse lado você pode confiar o lance do volante na mancha mais escura você não fica grudada nele ó ó pessoal ela não passava assim né jaque não você ia lá quase você ia até quase invadir outra faixa né porque tá ganhando confiança tá ganhando ação do espaço e como que a jaque ganhando ação do espaço como que você ganhou ó ficando mais perto né ó olha a distância que ela tá super top ó certinho e na faixa do meio por isso que eu falo pra vocês a faixa do meio na minha opinião é a melhor faixa pra você subir descer a serra e pra você andar em avenidas no geral lógico se nós fôssemos entrar direito ali na frente a gente estaria na faixa da direita é verdade jaque se fosse da esquerda a gente estaria na faixa da esquerda mas a gente vai retão forever e nós vamos ficar então na faixa do meio que é a melhor opção na minha humilde opinião tá sentindo bem tá feliz você vê que todas as dicas que eu passo é direção defensiva pura né é o lance que eu falei pra ela nunca fica andando lá de caminhão ela já desacelerou um pouquinho ó porque você não ia conseguir ficar na frente dele então ou você fica pra trás do caminhão aqui na sua faixa né ou você ultrapassa ele se você não conseguir ficar pra frente você fica igual já que tá aqui ó que é mais afastada dele olha lá você imagina se você tá ali no meio dele da seta ele não sabe se entra se sai se vai se vai por enquanto fica aqui se você tiver a intenção de ultrapassar você liga a seta e espera o melhor momento tá se não você mantém aqui ó ele vai querer entrar e fica com o volante sempre na mancha mais escuro tá fato é que os caminhões eles gostam de andar eles preferem andar na direita então que nem eles saíram por causa desse caminhão quando eles ultrapassarem esse caminhão eles vão querer voltar entendeu você vai querer ultrapassar liga a seta pra esquerda e mantém ligado e espera o melhor momento então pessoal você não vai ligar a seta só na hora que você vai você vai ligar a seta na intenção de ir igual ela tá fazendo aí ela tá indo normalmente pra frente monitorando no retrovisor quando ela se sentir segura ela sai ó na frente desse carro preto aí que tá vindo que dá né agora não tudo bem não tem problema fica tranquila uma coisa importante já que você vai se você for ultrapassar você acelerar saindo e não mudar e depois acelerar você vai já ganhando velocidade aqui e sai então terminamos a subida da serra terminamos a subida da serra tem coisas que em vídeo não aparece e é melhor que não apareça terminamos a subida da serra aqui a maior parte do tempo ali muito tranquilo muito de boa teve momento que a jaque foi mudar de faixa ela acabou não vendo o carro ali acabou mudando com o carro vindo mas eu ali pronto já ajudei ela que afinal é pra isso que eu tô aqui né pra ajudar aqui é sem é eu vou conferir ali mas é sem é pra isso que eu tô aqui né se os alunos não errassem eu não estaria aqui e se você não precisasse de alguém que desse um apoio pra esses momentos eu também não estaria aqui então eu fiz o meu papel e a gente sai muito feliz e aprendeu o que aconteceu ali né o que aconteceu pessoal a jaque ela deu seta pra esquerda viu que dava pra ir porém olhou pra frente de volta e não entrou e depois que ela foi sair ela não olhou pela segunda vez então a gente tira o aprendizado do que vai ultrapassar liga a seta mantém a seta ligada olhou viu que dá pra ir pode até dar uma olhadinha pra frente mas tem que ser coisa muito rápida e depois a hora de sair olhar pela segunda vez ou terceira se for o caso concreto que é tá bom então assim é eu falo que as coisas acontecem pra que nós aprendamos não é verdade? então a gente aprendeu uma coisa muito importante ali de mudança de faixa que é você olhou viu que deu pra ir no retrovisor na hora de sair é a hora que você for deslocar seu carro mesmo e você olhar de novo basicamente isso tá que aí a gente você se torna ainda mais defensiva e não vai ter problema com o carro surgir do nada que nem surgiu o carro ali certo? então daqui a pouquinho nós vamos pra onde? a Avenida dos Bandeirantes e é o seguinte pessoal missão dada é missão cumprida então o marido da Jack passou uma missão pra gente aqui ó Felipe eu acho legal vocês irem pela Imigrantes depois da Avenida dos Bandeirantes Marginal Pinheiros Rebouças Avenida Paulista e Imigrantes voltando de novo e missão dada é missão cumprida pra gente pegar todas as avenidas das principais avenidas de São Paulo com bastante trânsito movimento a gente vai pegar trânsito mesmo a partir das 4 e meia mais ou menos mas esse horário não tem tanto trânsito até e essa experiência de trânsito é o que você cresce geralmente você evita aquilo que você tem medo não é verdade? eu tenho medo de rodovia então eu não dirijo na rodovia eu tenho medo de dirigir no trânsito de São Paulo então eu não vou para o trânsito de São Paulo só que é evitando desse jeito que você não cresce que você aumenta seu medo que você cada vez cria mais monstrinhos então você tem que ter um treinamento sim se você tiver condições tenha um treinamento como profissional porque vai te ajudar muito passar por essas fases porém ainda não substitui a vivência que você vai precisar ter depois e os desafios que você vai enfrentar depois que todos farão você crescer criar resiliência então às vezes no momento o nervoso o carro buzinou o carro morreu no morro na hora é muito difícil a Jacque falou que uma vez foi levar o marido dela e precisou dar uma volta no quarteirão uma coisa assim e se perdeu só que ela se achou o que isso mostra pra gente pessoal? que você vai conseguir lidar com a situação então o ser humano tem uma capacidade de improvisar muito grande e muitas vezes você só toma conta disso quando você vai lá e improvisa exatamente então isso que aconteceu com você Jacque de você dar uma volta no quarteirão sozinha e se perder e depois não conseguir voltar e depois conseguiu voltar afinal mostra que você tem uma capacidade de improvisação de dar um jeito na situação mesmo se eu perguntasse pra você Jacque se você for em tal lugar e se perder o que você faz? você fala não sei não faço a mínima ideia do que eu faço Felipe do céu então você não consegue pensar no que fazer você consegue muitas vezes na hora ter capacidade capacidade de improvisação beleza? daqui a pouco eu volto com vocês a gente vai estar lá em São Paulo já naquele trânsito ó gostosíssimo da cidade de São Paulo só que é o seguinte não freia ainda não tem um carro vindo vai colocando o seu carro um pouquinho por meio será que esse problema é isso? porque aí é o seguinte se você não se impor um pouquinho a galera não vai deixar você entrar se você não freia pessoal não adianta aqui em São Paulo você aí você pode ficar aqui mesmo nessa faixa não adianta aqui em São Paulo sossegue o faixa negócio sossegue o faixa nessa faixa não adianta aqui em São Paulo você achar acreditar no mundo no mundo fantástico de Bob não eu vou dar seta e um ser humano vai deixar não você tem que primeira coisa ligar a seta ver se não tem moto no corredor e colocar seu carro um pouquinho mais no caso vamos por para o meio aqui se você fosse mudar de faixa então seta mantém o carro mais próximo da linha do meio e vai se impondo não é para fechar ninguém é para apenas se impor um pouco tá que eu falo assim os carros eles vão deixar você entrar ou por medo ou por respeito o respeito é o que? ah ela quer entrar você cortese solidário não é a maioria ou por medo que medo que é esse Felipe? vai que essa doida entre a cima de menino me vê é ou não é? que é por medo ou por respeito? o meu foi por fofura é por fofura não é engraçado o pessoal que ela falou que ela já dirigiu aqui em São Paulo mas tipo tem muito tenso e agora tá dirigindo rindo por quê? porque a gente conversou bastante a trabalhar esses estímulos lembra? eu tô suave suave na nave? suave na nave é que a gente queria monstrinho então nós estamos aqui entrando já estamos na Avenida dos Bandeirantes aqui em São Paulo uma avenida bem movimentada uma avenida bem conhecida aqui na cidade super animada gente quem quer ir para a praia quem vem do interior e não quer pegar lá o rodanel que nem eu fiz a gente fica vem por essa avenida também tanto vem quanto volta eu fico por aqui vai freando e prevê o trânsito ó freia mais e só prevê o trânsito pessoal eu acho que assim tem três coisas importantíssimas para você dirigir no trânsito que é o primeiro escuta bem essa viu Jac guarda no seu coração guarda no seu coração a primeira posicionamento saber se posicionar na faixa saber se posicionar numa conversão saber se posicionar para os outros carros ver a sua intenção de fazer as coisas beleza então anotem aí pega um papelzinho e uma caneta posicionamento a segunda coisa importantíssima é velocidade você estar compatível com a velocidade então um exemplo se você está numa via local você vai andar mais devagar se você está numa avenida décima a máxima é 50 ela está ali perto de 40 perfeito está com a velocidade compatível se você está numa rodovia que a máxima é 100 não vai andar em 40 mas não precisa andar 100 anda 70 80 então velocidade é super importante né para mudar de faixa manter velocidade velocidade como um todo e o terceiro é o que é o terceiro? Vite Maria não é Vite Maria não é o terceiro posicionamento velocidade manter um pouco a distância e previsão o que é previsão Felipe? a previsão ela se inicia desde você estudar seu trajeto até você antecipar o trânsito o que está acontecendo na frente desse carro prata estão freando? eu vou frear um pouquinho estão andando? eu vou andar um pouquinho tem um carro querendo entrar na minha frente tem um caminhão saindo você entende o que é previsão? você prever também o trânsito além de prever seu trajeto eu vou entrar direita ali na frente? então eu vou me manter à direita entendeu? eu vou entrar à esquerda? vamos manter à esquerda? então previsão posicionamento e velocidade são três coisas importantíssimas para você dirigir guardou? anotou esse código? anotou aí em casa? foi focado pode ir mais devagarzinho e ficar mais longe do caminhão é, vai cair em terra no meu carro é aquele, tá louca ah, o trânsito de São Paulo tá, mas pra lá, gente vamos ver se a gente vai ter sorte de pegar um avião pousando não é sempre que tem, né? sempre tome manter a mais distância do caminhão, tá? muitas vezes, pessoal se você gruda nele ele não consegue te ver pelo retrovisor entendeu? então você tem que estar mais afastada pra ele conseguir ver você ver a gente aqui atrás e também pra não cair dejetos aqui no carro, né? quer ter um monte de areia que eles pegaram da minha praia vamos lá, cadê o aviãozinho? pegado da minha praia ó, caindo areia não vai ter nenhum avião pousando? poxa vida poxa vida, hein? lembra essa música? nossa, mas é velho vai mais pra lá, caminhão ambulância tira o pé do acelerador diminui a velocidade já diminui vem um pouquinho pra direita ó, beleza aí tá bom aqui em São Paulo tem muito isso aí de emergência hoje eu vi um motores de uma ambulância que, meu Deus do céu o cara parece piloto de corrida a virada que ele fez pra costurar o trânsito se ele estivesse paciente o paciente já tinha abaixado a cabeça já é sério pessoal, aqui em São Paulo nós temos aí, tá vendo? corredor só pra motos então tá vendo essas linhas? não sei se dá pra ver a cor mas é uma linha azul e branca significa o que? que o carro ali não pode andar em cima daquelas linhas fica mais afastado, tá? não pode andar em cima daquelas linhas e também tomar cuidado ao mudar de faixa e as motos também devem andar ali naquela linha, tá? então, se você vem aqui em São Paulo você que é motoqueiro é... isso aconteceu comigo isso eu me matando no meio dos carros aqui e olha ali a moto passando o que que é essa moto tá passando lá? na Avenida Sumaré Caramba porque a Avenida Sumaré é antiga aquela faixa lá, né? e eu não sabia que tinha faixa inclusive pra moto eu me matando no meio dos carros assim, ó e quando vê tem faixa pra moto aí eu falei ai meu Deus do céu os motoboys porque pra quem não sabe pessoal eu fui motoboy por alguns anos lá atrás, né? vim muito pra São Paulo de moto eu falo que era Deus me preparando, sabia? porque eu já fui motorista muitos anos viajista, Brasilzão gostei a minha vida inteira, pessoal foi voltada ao trânsito voltada ao avião conseguimos é, São Paulo o avião pousa no meio da cidade em cima dos carros sim sim é outra é a do lado de lá é ela que vai pra lá nem tem aqui cadê ela? ainda bem que ela já foi e vamos isso aí, pessoal vamos ir botando um pouquinho aquele timelapse porque por que você coloca timelapse ali? porque senão o vídeo fica enorme eu tenho que colocar timelapse pra vocês porque senão o vídeo fica gigante esse vídeo deve estar assim, tranquilamente já com 40 minutos você assiste os vídeos longos? ah, de vez em quando não misericórdia porque assim, é 40 minutos de vídeo então assim, eu gosto de dar uma enxugada às vezes nos vídeos porque senão fica muita coisa certo? então vamos em timelapse curtir esse trânsito de São Paulo é de uma delícia é de uma delícia então vamos lá essa imagem acelerada vocês vejam a Jaque acelerando um milhão o carrinho dela aqui em 3, 2, 1 já que assim, pessoal viu? vamos aproveitar vamos pra Perus que você queria ir pra lá aí ela falou assim direito aí ela falou assim direito aqui ela falou assim Felipe, você não sabe o que você está falando eu falei, não deixa eu ver aqui aí eu coloquei ver se dá pra entrar eu coloquei no GPS pra gente ir pra Praia Grande sem ir pra Perus a chegada em Praia Grande é 5 e 15 olha esse trânsito como a alegria de pobre dura pouco a gente estava numa rua tranquila super voltamos para onde? trânsito, trânsito trânsito, trânsito 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 seta pra esquerda olha no retrovisor e vai já imbicando o seu carro aí pra ganhar espaço vai descendo vai descendo descendo e vira não vira muito vai descendo isso entra assim sem virar mais eu me empolgo às vezes nem filmo o volante até esqueço o pessoal falando vira, vira, vira mas não mostra nada então assim porque às vezes a jaque ela ia mudar de faixa ela virava muito o volante pra mudar entendeu? e como você está muito próximo do carro do lado às vezes que está esperando você entrar você ficava muito perto da lateral dele então pra mudar de faixa não precisa virar muito é coisa disso aqui que ela fez é um quarto de volta no máximo como nós somos educados vamos deixar a galera entrando agora aqui é 23? é acho que é, né? é eu estou muito paulistano sabia? essas linhas aqui linhas de limitação pessoal são linhas que você não pode atravessar eu vou pra lá? é, só que ainda não pode tá vendo? você tem que esperar a linha ficar seccionada liga seta e vai descendo vai moço vai moço vai ainda não pode entrar né? que é a linha contínua nem queria entrar nem queria entrar mesmo vai negociando com a galera aí olha o retornizador lá o branco não deixou o outro vai vai deixar vai deixar esse já ficou com medo tá vendo? ficou com medo não viu Felipe? não ele deixou ele deixou por cortesia porque eu sou fofa ah, porque ela é fofa isso aí vamos colocar uma carinha fofa editor, coloca uma carinha fofa na edição aí no caso o editor sou eu vou colocar uma carinha fofa aí ai, ai, ai pessoal mas foram muitas aventuras hoje estou muito feliz não acabou ainda o treinamento nós temos aí mas uma hora e pouco de treinamento mas assim eu já saio eu já estou feliz por tudo que a gente conseguiu treinar né? a 4,7 km você vai entrar à direita tá? então aqui ó a 300 metros tem uma saída eu sugiro que você fique na faixa da esquerda dessa daqui ó no meio? é então dá seta pra esquerda isso depois do caminhãozinho talvez? então freia um pouquinho mais pra ficar antes dele dá uma embicadinha de leve o cinza deixou? não, né? vai freando pessoal olha a confiança que essa mulher tá ganhando de mudar de faixa então assim tá muito legal por quê? um treinamento mais intenso quantas vezes mudou de faixa hoje? um monte de vezes então sempre o quê? sempre com ensinamento com acompanhamento né? até que ela consiga ter mais autonomia certo? então bora aqui pegar mais trânsito daqui a pouquinho eu volto com vocês o que é aquilo ali? a gente tá em Paris? e aqui? vai reto o que é aquela torre ali? ai que chique tá em Paris paulistana? o que é aquela torre ali paulistana? cá estamos aonde? no trânsito então São Paulo o que mais tem é trânsito e passaram alguns minutos nós estamos aqui no trânsito trânsito bom pessoal depois de um tempinho a gente tá aqui no trânsito 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 e agora que liberou um pouco mas liberou logo com o quê? uma ladeira gente ladeira? acelera mais pra subir ladeirinha e agora? vai ainda fica desse lado aqui ó tá mudando de faixa tem que manter a sua faixa tem que manter o pé aqui não adianta você fugir pro lado que você pode pegar outra coisa que você não tá vendo ali entendeu? nossa olha o pé chega do meu agora é uma ladeirona já já estamos chegando na querida Avenida Paulista o nome de Jesus e na Avenida Paulista vamos pegar a faixa da direita olha aqui do lado dá pra mudar? chegamos na Avenida Paulista que é uma avenida aonde aonde rola os maiores negócios eu tinha que ter jogado o L né? é só quando é muito peso né? o L pra carro automático é uma pergunta muito pertinente o L pra carro automático geralmente pra situações que você não consegue empreender velocidade ali você conseguiu embalar e subir embalada né? ele não ficou mudando e reduzindo mudando e reduzindo foi firme então o L pra carro automático pessoal que é o low o que é L? é low que é reduzido tá? em inglês low é reduzido então você pode sei lá vai numa chacra uma ladeira que é uma subidona onde você não você não consegue pegar embalo aí você coloca no low que ele vai ficar preso ali na primeira margem na segunda é basicamente isso aí certo? aqui não precisou colocar no low não só no D ela colocou no D e já foi feliz para a frente e lembrem-se dirija no seu tempo até que com o tempo você tenha um tempo melhor ainda ou seja faça o seu melhor nas condições que você tem hoje porque com o tempo você vai criando condições melhores mas pra criar condições melhores tem que o que você faz pra você criar condições melhores? ah, ter paciência também, né? e no seu tempo sempre no seu tempo vamos lá corta essa parte você fala assim dirigindo é... vamos cortar essa palavra dirija no seu tempo até que com o tempo você tenha condições melhores de direção e pra você ter condições melhores você tem que dirigir eu tô confuso eu tô aqui corta de novo corta, corta dirija no seu tempo até que com o tempo você tenha condições melhores pra dirigir e você consegue isso fazendo o que? dirigindo dirigindo beleza e chegamos a Avenida Paulista vai freio aqui pra quem não conhece é o Mac 1000 é o que significa Mac 1000, Felipe? não sei acho que essa é a milésima loja do Mac muito famosa, né? e pessoal e aqui é a Avenida Paulista avenida tão desejada pra muita gente de vir conhecer realmente tem gente que vem conhecer a Avenida Paulista, né? então vou deixando vocês com algumas imagens aí da Avenida Paulista a Marisa tá quase falindo já saiu de vários shoppings mas não sai da Avenida Paulista por quê? porque a Avenida Paulista é super importante e é isso aí olha lá tem muita coisa legal eu tava mostrando pra vocês aqui num clipe fique com um clipe de as melhores imagens da Paulista e a Avenida Paulista e a Avenida Paulista Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay Tell me what's wrong and why you've never said you've felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause my lentil I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Tentando essa experiência incrível de bastante trânsito Sem ser nessa rua aparecendo aqui, tá? Sem ser nessa na próxima direita De muita ladeira, de muito morro, de muito trânsito, de muita aventura. Eu estava falando para a Jaque aqui como mudou a postura dela, a próxima direita, tá? Direita e depois esquerda, tá bom? Direita. Direita e logo depois a esquerda. Estou falando para a Jaque como mudou a postura dela. Antes ela queria fazer tudo correndo. Acho que o trânsito obrigou você a ter calma, né, Jaque? Mas mudou muito a postura dela, mudou muito a noção do espaço, né? Por isso que eu falo que o método de imersão nós temos esquerda, tá? Aqui? Faz a rotatória e entra a esquerda. O método de imersão. A mão é minha, né? É, mas devagar. A mão é sua desde que você esteja dentro dela. E vai devagar agora, devagarzinho. E ele agora é sua. Então é sua. É sua desde que você esteja dentro dela, entendeu? Não a se aproximando, tá? E assim, eu falei para a Jaque que como método de imersão a gente tem um treinamento intenso, né? Só que é intenso no sentido de reprogramação também, né? Você tem horas de treinamentos meio que consecutivas. Só que de uma forma muito agradável e confortável, isso faz com que você reprograme sua mente. Você mude um pouquinho a visão do que é dirigir. Você sente um pouco isso que está mais leve para você? Sim. E depois você vai com ferramentas trabalhando isso. Depois tem mais um acompanhamento por mais de 20 dias, né? 21 dias. Onde eu vou acompanhando a distância e a Jaque também. Mas não acabou não, pessoal. Tem a descida da serra ainda. Nem sei quanto tempo está esse vídeo aqui. E eu vou gravando, 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 gravando. E a Jaque vai dirigindo, 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 dirigindo. E o trânsito vai parando, 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 parando. Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês aí. Se tiver mais alguma coisa interessante. Agora ficou tranquilo, né? Agora, pessoal, vamos tomar aquele cafezinho, porque nós não somos de ferro. Olha lá um carro saindo. A primeira coisa que você faz é o quê? Longe da vaga. Longe da vaga. Todas vagas perpendiculares têm que ir longe. Pode ir indo. Segunda coisa, a mira aí na vaga anterior. Pode entrar. É de babadinho aqui, ó. Ah, então vamos mudar a praça. É de babadinho. O que é babadinho? O que é o babadinho? É senhoras e senhores, Felipe. Aí, vamos dar a volta no estacionamento. Ah, meu Deus. Tá aqui? Tá aqui? Ah, aí tem uma linha. É, mas entra aqui, porque aqui é contramão. Pode entrar aí onde você está. A gente dá a volta. Aqui ali também, na seda, no chão. Mostra onde é contramão. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui. Vimos tomar um cafezinho, que nós não somos de ferro. Vai devagar. E aí, nós almoçamos. Almoçamos era meio dia e meio, mais ou menos. Então, agora já são 4h37. Posso pôr ali? Pode. Sempre ir longe, tá? Ah, aqui você vai pôr reto? Pode pôr. Pode pôr. Acerto, arrumou? Ó, ficou fora da linha. Como que você faz pra arrumar o carro? Alinha a roda. Olha em volta, assim, não tem ninguém. Aí, desgira o volante pra esquerda, pra ele alinhar. Desgira uma volta. Aí. Sai completamente da vaga, pra visualizar a vaga. Ela tá olhando em volta também, viu, pessoal? É mais. Ó, viu a vaga? Agora faz o acerto aí. Coloca no D de novo. Faz. Vai virar isso pra esquerda, ó. Mais. Agora isso. Agora vira tudo pra direita. Mais. Aí, parou. Vamos ver como é que ficou? Ficou ainda fora da linha. Vamos fazer de novo? Não tem problema, tá? Essa aqui, essa manobra, você pode fazer ela várias vezes. A gente tá aqui no... Aqui é o quê? Frango assado? A gente tá no frango assado. Frango assado. Um café e um pão de queijo. Uns 175 reais. 9,90. 9,90 uma coxinha. Milhado e ó. Uma coxinha do tamanho de um ovo. 10 reais de café. Isso é bom, né? Isso aqui, ó. 10,90 uma coxinha desse tamanho. 9,90, nem paga. A rodola ganha lá, da semana passada. Tu ia pra onde com ela? A gente ia pra Santos. É que ela tinha desistido, aí depois vocês voltaram de volta. Na verdade, a gente não chegou aí. A gente tava combinado de ir, porém, inclusive um grande abraço. A gente tinha combinado de ir, porém, ela achou mais importante trabalhar outras coisas em São Paulo. E o carro dela tava esquentando um pouquinho. E o carro dela tava esquentando um pouquinho água também, foi vários fatores que a gente acabou não indo. Entendeu? Mas a gente tá até Suzano, né? Nossa, a maior aventura. A gente, Suzano e Babá, eu conheço lá. É, pegou a Marechal Tito e foi, vamos embora. Que legal. Tá bom, né? Aí é a mesma coisa da cancelinha do shopping. Ela vai te dar o troco, você coloca... Ah não, aqui nessa neblina toda louca. Ah tá, farol baixo, igual você tá aí. Se tiver farol de milho, a gente vai ligar também, mas é o farol baixo. Eu vou te explicar. Obrigada. Coloca no console, pra sair daquela viradinha leve pra direita, igual pegar o ticket no shopping. Neblina. Neblina, gente. Quanta informação num vídeo, né? Nossa, esse vídeo vai ser bem legal. Super. A neblina, a condição de neblina, é bem parecida com a condição de chuva. Redobre a tensão, diminui a velocidade e tente prever ainda mais as tuas ações lá na frente. A visibilidade na neblina, ela é diminuir, né? É parecido com chuva. Então neblina e chuva é bem parecido com o que você tem que fazer. Diminui a velocidade, não ficar mudando de faixa toda hora, né? Redobra a tensão. Lógico, a gente já tá com o uso do farol baixo, obrigatório aqui. Não usa farol baixo. Desculpa. Não usa farol alto e não liga a piscalerta e neblina, pessoal. Não pode, tá bom? Esse seu carro tem luz de neblina, né? O que é isso? É uma luz geralmente pra neblina, mas eu acho que não tem, eu não tô vendo. Não é o carro, né? Não, não tem. Tem carro que vem, tem carro que não vem. Mas tá o quê? Dito, tá aí o farol baixo, tá seguro, tá beleza, tá? Então daqui a pouco, na hora que descer a serra, a neblina vai aumentar e aí eu já volto com vocês. Começou um trecho bem acentuado aqui de neblina e aí eu falei pra vocês, pessoal. É a condição parecida com chuva, as suas ações são as mesmas, entendeu? Ligar o farol baixo, redobrar a tensão, melhorar a tua previsão lá na frente, tá vendo? É que no celular ainda tá melhor do que pessoalmente, quer saber? Sempre que eu no celular fica melhor. Aqui o Will usa o do limpador de para-brisas, então pode colocar ele na parte intermitente. O que que é intermitente? Ele vai ir e parar no tempo dele sozinho, tá vendo? Eu dei um toquinho pra baixo. Quanto mais pra baixo você liga ele, mais rápido ele vai, entendeu? Então aqui a velocidade, por enquanto, 120 e nós estamos a 90. Então tá ótimo, a condição defensiva tranquila, tá? Vamos aí, descendo a serra, acho que tá até bom. Tô até arranjando o negócio aqui. Então pessoal, falo pra vocês assim, que nem, aqui são quatro faixas, né? Nós estamos nessa faixa, em uma das faixas do meio, não estamos nem na faixa da esquerda, nem na faixa da direita. E nossa velocidade tá próxima de 90 por hora. Então, já ligou o farol baixo, reduziu a velocidade, redobrou a tensão, tá beleza, tá tranquilo relacionado à neblina. Sempre manter a distância de segurança dos carros da frente também, importante falar, né? manter a distância, porque neblina, pessoal, a pista tá molhada igual chuva. Parece que não, né? Só que a pista está molhada. E esse tipo de umidade na pista é pior que se estivesse chovendo. Por quê? Porque quando chove, lava a pista. Assim não. Assim ele só deixa a pista mais escorregadia. Ele não lava, não tira o óleo da pista. Só dá aquela garuinha, só molha, entendeu? Então, tem que redobrar ainda mais a tensão. Eixo do início de serra. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar a descer a serra. O que que eu já te falei de antemão, até pra vocês no começo do vídeo, porque no começo vocês iam descer com o meu carro, né? Então, onde eu reduzia a quarta marcha e descia usando pouco freio. Então, é o seguinte, a máxima aqui é 80, não é verdade? Você só vai frear se você ver que o carro está passando dos 80. Caso contrário, que você vai estar com o pé no freio o tempo inteiro, tá vendo? Agora eu coloquei o pé. Pode tirar o pé. Porque você vai frear caso o carro suba dos 80 ou caso o trânsito diminua muito a velocidade. Que ainda não é o caso, tá? Então, tira o pé do freio. Tirou? Então, você vai frear o seguinte, ó. Pode tirar tudo o pé do freio. Você vai frear, ó, que nem agora. Freia até chegar próximo de 70. Volante no meio da pista, tá? Freia até chegar próximo de 70. Freia até chegar próximo de 70. É, você não está freando, tá? Hã? Freia até chegar próximo de 70. Aí, agora aliviou o freio. Todo. Alivia? Todo. Tira? Alivia todo o freio. Tira o pé do freio? Isso, exatamente. E aí, deixa ele ir, tá vendo? Tenta não acelerar. Tenta deixar ele indo assim. Você vai manter o carro ali na média entre 70 e 80. Chegou próximo de 80? Freia. Freia, freia, freia. Freia. Chegou em 70? Alivia e deixa o carro descer. Como se eu estivesse esfriando o freio. Você não deve descer que nem você começou ali atrás. O pé o tempo todo apoiado no freio, tá? Agora eu coloco. Ó, aí já coloca. Vai gradativamente. Não precisa ser forte, tá? Foi muito forte. Porque aí a gente tem carro atrás também, né? Então você freou lá pra 60, ó. Então evita de frenagem brusca assim, sem nenhuma justificativa, tá? Então você vai freando leve até chegar em 70 e depois solta. Não precisa ser brusco, tá bom? Ó, aí nem acelera e nem freia. É que você freou muito, né? Você baixou de 60, inclusive. É muita coisa. Não precisa, tá? Aí você vai ser... Obrigado, talvez, acelerar um pouco. Nossa, agora... Então essa frenagem, ela não precisa ser uma frenagem brusca. Era só encostar o pé, ele freou até uns 70 e eu alivio de volta, tá? Você viu que vai pegando em barro? Você viu que vai pegando em barro, ó? Se você fica o tempo inteiro com o pé no freio, você acaba fadigando os seus freios, tá? Ó, por enquanto tá abaixo dos 80, não tá? Você não tá nem acelerando nem freando, é isso? Ah, tá. É isso aí. Certa a moda. Certa a moda. Ó, por enquanto tá ainda no trânsito de boa aqui na frente e não tá chegando nos 80, né? Você viu que eles acendem e soltam, ninguém fica o tempo inteiro com o pé no freio? Agora freio, ó. Freio é pra chegar mais próximo de 70. Mais. Aí, solta. Deixa o freio descansar um pouco. Ele pega um balo rápido, né? Vai, vai, pega. Aí freio até chegar próximo de 70. Mais forte. Mais forte. Aí, solta. Solta isso. O que você não deve é descer com o pé encostado freio no tempo inteiro, tá? Ó, essa hora aqui, ó, o freio tá esfriando enquanto você não freia, entendeu? Ó, pode manter. É que olhando pra frente parece que todo mundo tá parando, ele não tá, né? Tá todo mundo... Olha lá, freio é perto de 70. Aí, alivia. É porque a velocidade máxima aqui é 80, por isso que eu peço pra você no máximo chegar em 80, entendeu? Ó, que legal. Você não acelera nem freia, tá vendo? Ó, por enquanto. Aqui dá pra dar uma descansada, porque a sua fé dói, né? É. Caso você tenha alguma emergência, você encosta o carro nessas baias que tem no canto aqui. O que é uma bai? É um recuo. É um lugar pra você ficar encostado ali, caso você precise de alguma emergência, entendeu? Agora vai falando em voz alta, se você tá freando, o que você tá fazendo aí, tá? Agora sem freio, tô deixando o carro aí. Tá usando nada? Nada, nem tô fazendo. Agora eu vou frear um pouquinho. Aliviou todo, né? Beleza, pessoal? E aí sim você vai controlando a velocidade da descida. Você pode trabalhar 70, 60 também. Se você tá em 60, chegou em 70, você freia, você pode trabalhar assim também. Eu tô trabalhando com velocidade máxima aqui, porque é a máxima que a via permite e a pista tá boa, né? Já tá fluindo. Tá. Ah, mas Felipe, e se eu precisar, porque tá tudo congestionado, usar o freio? Aí você vai usar. Aqui é meio que uma direção defensiva que nós estamos trabalhando, em relação a não fadigar os freios, a você economizar seu conjunto de freio, entendeu? Eu tô passando pra vocês a maneira que eu desço, ó. Próximo de 70, alivia. Ó, e o carro não tá pegando velocidade. Não precisou nem colocar no low, né? Não. Que é o reduzido, ó. Já tá, não tá freando tanto, não é verdade? Ele não tá também pegando tanta velocidade. Então tá tudo bem, tá tudo ok, por enquanto. Afinal, são 15 quilômetros de serra. Se você passar aqui as baia que eu falei pra vocês, tá vendo? Uma emergência, você entra nessa baia e vai trabalhar com a emergência ali, ligar pro SOS da rodovia e tudo mais. Essas luzes vermelhas, você já passou aqui outras ocasiões, né? Com o seu marido e tudo mais. Mas essas luzes vermelhas significa que a faixa ali, a respectiva faixa do semáforo, está bloqueada. Então a faixa tá vermelha. Beleza? As três faixas estão livres, tá vendo? As três com o semáforo verde ali em cima. Porque às vezes pode quebrar um caminhão, entendeu? E aí o semáforo vai ficar vermelho, mostra aqui um pouco mais ali embaixo, ter algum obstáculo naquela faixa. Tudo bem? O que você achou desse negócio de eu te ensinar das frenagens? Você achou mais difícil, mais complicado? Eu achei ótimo, porque realmente eu descanso muito o pé, porque como o carro pega muito embalo, você fica muito no... No freio com a bagunha do pé também, tem isso também, ó. Dá uma descansadinha mesmo. E a velocidade tá ok pra você? É. Tá tudo bem, né? Tá em 80, né? Ah, que metida. Ah, tá em 80, né? Pra quem tá mandando a 110, né, motorista? Pilota de fuga. Ah, tá em 80, né? E a montanha, que legal. Olha, você viu que lindo ali, a cachoeira, Felipe? Não, aquela ali eu não vi. Linda, linda, linda. Ali, velho. E o legal é que você vai criando autonomia, né? Isso que é bacana. Você sabe o que fazer. Você tem uma técnica. Você não tá freando só porque eu tô falando, né? Eu falei no começo, te ensinei e agora você tá já... Te dei referência do que fazer, né? Tipo, agora você que é lote. Ah, que isso. Não é não. Eu tô te deixando um legado também, né? Fala, Felipe. Eu tô deixando o pacote completo. É. Aproveite como quiser. E se... Aquilo que eu falei sobre a faixa do meio ser melhor, na maioria das ocasiões, você concorda? Concordo, porque toda hora... Se você tá na esquerda, você tem que sair. Aham. Se você tá na direita, você não sabe o que pode acontecer. Ah, louco? É. Ah, tá a mesma coisa. Chega nos 80, ela freia até uns 70. Pode até ter um pouquinho menos que 70, tá? Não só muito baixo que 60. É. É descida agora, ele pega muito. É. Pode baixar... Pode baixar menos que 70 um pouquinho. É. Pessoal, quem? Ela pode ficar com o pé no freio agora bastante. Só que assim, o que a gente tem que entender, a gente tem que evitar de ficar com o pé no freio a descida inteira. Só isso, entendeu? Como é que eu tô massando chiclete? Seu ouvido é tampado? Sim. Tá. Tá? Não, não. Tem chiclete. Dá-lhe o pé? É. Dá-lhe o pé? Pouco. Felipe, quem dirige o dia inteiro, sucesso, parabéns pra vocês. Soi, Jo. Parabéns, sucesso, Felipe. Olha. A polícia. Cadê a polícia? Tá por aí. Tá sempre. Tá sempre. Tá sempre. Tá sempre. Tá sempre. Tá sempre aqui no meio. Você prefere ir por aqui ou em frente? Eu vou em frente. É, eu devia ter ido. Eu fui por aqui. Acho que eu trazei mais ainda que eu fui por aqui. Essa é a verdade. Eu vou sempre retão, Felipe. É. Eu entrei aqui e dei bobeira. Bom, pessoal, chegamos aqui. Quase chegamos em Praia Grande. Mas eu já vou me despedindo desse vídeo. Nossa aula está chegando ao fim. Fala lá. Ah. Gente, sucesso. Jac, tá feliz, amiguinha? Sucesso. O que você pode dar? Umas palavras aí. Coloca até mais perto do microfone. Não, eu tô feliz porque eu peguei trânsito. Peguei tudo. Andei em estrada, que eu tinha muito medo. E tô me sentindo super segura, confiante. E é isso. Agora é colocar todos os códigos. Eu chamo de código, né? É. Todos os códigos ali de como superar o medo, né? Isso. E treinar e treinar, gente. E se tiver com medo, eu chamo o Felipe, que ele vai tirar todos os seus meninos. Eu sou da aventura, Elininha. Gostei. E você era seguidora, assim, de muito tempo. Eu assisti quase todos os vídeos, né? Três anos. Eu acho que é três anos. Três anos. E assim, pessoal, eu fico muito feliz de ter participado dessa fase da sua vida também, viu? Eu também. Porque eu sei que é uma fase importante. E eu estar presente nessa fase, pra mim, é um orgulho muito grande. Então, obrigado pela confiança aí, né? Nesse estrutura meio doido, que gosta de trânsito, gosta de aventura, gosta da rodovia, gosta da vida paulista. Mas, assim, pra mim foi muito legal. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que gostou do seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa, com quem você gosta, que acha que essas informações vão ser importantes. Nossa, aquele salário de fútbol me fez bem. Eu acho. E, o que que eu ia falar mais? Link das plaquinhas de motorista de treinamento vai estar na descrição pra você adquirir a sua, ou dar de presente pra alguém. Você é instrutor também, deve comprar as plaquinhas. Ah, você que não me segue no Instagram também, me siga lá no Instagram, que tem muito conteúdo bacana. Eu coloquei essa aula toda lá, quase, no Instagram. Então, o Instagram sai muitas vezes... Você vê, esse vídeo vai sair semana que vem. O Instagram sai uma semana antes dos conteúdos, praticamente. Então, se você quiser conteúdo em tempo real, me siga no Instagram, link na descrição, eu vou estar passando aqui na tela também. O que mais? Só isso. Então, é isso. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, um grande abraço a todos, fiquem topos com Deus e... Até o próximo vídeo.